Se voltar não faça espanto, cuide apenas de você. Dê um jeito nessa casa, ela é nada sem você. Regue as plantas na varanda, elas devem me dizer que eu morri todos os anos quando esperei você. Se voltar não me censure, eu não pude suportar nada entendo de abandono, só de amor e de esperar. Olhe bem pelas vidraças, elas devem lhe mostrar os caminhos do horizonte onde eu fui lhe procurar. Não repare na desordem dessa casa quando entrar Ela diz tudo o que sinto de tanto lhe esperar. Se voltar não faça espanto, cuide apenas de você. Dê um jeito nessa casa, ela é nada sem você. Regue as plantas na varanda, elas devem me dizer que eu morri todos os anos quando esperei você. Se voltar não me censure, eu não pude suportar nada entendo de abandono, só de amor e de esperar. Olhe bem pelas vidraças, elas devem lhe mostrar os caminhos do horizonte onde eu fui lhe procurar. Não repare na desordem dessa casa quando entrar Ela diz tudo o que sinto de tanto lhe esperar. Não repare na desordem dessa casa quando entrar Ela diz tudo o que sinto de tanto lhe esperar.